Alô? Oi, Dona Celeste. Não, não, Dona Celeste. Ainda não vai ser liberado hoje, não. Eu sei, Dona Celeste. Eu sei que a entrega está atrasada por dez... Quê? Se eu conheço o procedimento operacional? Não, Dona Celeste. Eu não conheço, não. Mas o que isso tem a ver com a entrega, Dona Celeste? Dona Celeste? Oi? Dona Celeste? Ih, acho que ela desligou. Acabamos de perder mais uma cliente. Ah, mas quer saber? Eu aqui cheia de problema. O menino que tem que programar o pedido, ele fez o negócio errado e atrasou todas as entregas. E ainda vem Dona Celeste perguntar se eu conheço o negócio chamado procedimento operacional. Tenha paciência, viu, Dona Celeste? Isso aqui é uma transportadora, não é um hospital para estar fazendo procedimento operacional, não. Sei, não, viu? Transportadora log mais. Boa tarde. Olá, Dona Celeste. Como vai a senhora? Ah, que bom. Aqui também está tudo bem. Eu posso ajudar a senhora em alguma coisa? Ah, a senhora quer confirmar quando chegará o seu pedido. É isso? Ok, só um minutinho que eu vou consultar. Não, nem precisa me informar. Eu tenho aqui uma tabela com os números dos pedidos conectados aos nomes dos clientes. Só um minutinho. Está aqui, Dona Celeste. Seu pedido chegará no dia 20 desse mês como programado. Está tudo certo. Mais alguma coisa? Ah, Dona Celeste, muito obrigada. Olha como é bom usar esses procedimentos operacionais, viu? Desde quando começamos a padronizar, que é criar os procedimentos que orientam como cumprir as rotinas. As pessoas foram treinadas e está saindo tudo certinho. Os erros reduziram cada vez mais. Graças a Deus, mais uma cliente satisfeita. Alguém tem alguma dúvida sobre qual empresa Dona Celeste vai preferir ficar? Olha, procedimento é algo muito importante dentro da empresa. O procedimento é criar um padrão para uma rotina que já acontece. E ele pode ser gravado, filmado, pode ser escrito, pode ser com fotos, como a empresa quiser escolher. Como a empresa achar melhor para as pessoas que trabalham dentro dela. E é isso aí. É criar o procedimento, treinar as pessoas que executam esse procedimento e monitorar. Essa é a grande chave do sucesso da padronização. Eu espero que você tenha conseguido entender não só o conceito do procedimento, da padronização, como a importância dele dentro da empresa. Até mais! E aí E aí Obrigado.